Olá, estudantes do sétimo ano. Neste vídeo vamos conversar um pouquinho sobre variante linguística. Vamos aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos a respeito do uso adequado da norma padrão, da língua formal ou informal, dependendo do contexto de situação, dependendo dos interlocutores, das pessoas que estão no momento do diálogo. É isso que nós denominamos de variações linguísticas. Então vamos aprofundar um pouquinho aí com relação a isso. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui contribuindo com vocês com relação aos conhecimentos pertinentes da disciplina de língua portuguesa. Está aqui comigo o meu colega Ezion, fazendo aí a docência compartilhada, transcrevendo aí para a linguagem de sinais. Parabenizo por estarem aí nos assistindo e vamos ver o que elaboramos então. Você compreende o que é variação linguística? Então é um pouquinho disso que a gente vai aprofundar nesse momento. Propomos a leitura de um texto, nós apenas vamos ler um fragmento, vai ficar disponibilizado para vocês aqui a referência para que vocês possam fazer a leitura na íntegra. Então o título do nosso texto é uma crônica que começa ali com o título que é Educação, Educação. E começamos aqui com a voz do narrador nos contando o seguinte. Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de português. Ela aparece brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação, Educação. Passa-me um sabão danado. Não foi isso que te ensinei. Não podes errar a concordância. Assustado, leia um texto meu que o JB publicou no domingo passado. Um dos romances que mais marcou minha adolescência. Sinto um frio na espinha e balbucio. Desculpe, Dona Teteca, eu me distraí. Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando, poxa, logo num texto sobre educação, acordo sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores. Então, vejam, a palavra brandir significa agitar alguma coisa com as mãos. E, para a gente refletir um pouquinho, né? A língua pode variar por influência de alguns fatores, tais como profissão, escolaridade, faixa etária, diferenças existentes entre uma região e outra, ou situação comunicativa, por exemplo, né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre essa questão das variantes, certo? Com relação à escolaridade, dependendo do nível de conhecimento que a pessoa tenha, se ela já fez ali o ensino médio completo ou o ensino fundamental, ou teve acesso a um curso de graduação, ensino superior, né? Ou até uma pós-graduação, obviamente, o discurso dela vai ser diferenciado, né? Ela vai ter ali um repertório linguístico que demonstra o nível de escolaridade, a profissão, né? E também a gente pode perceber de que região do país essa pessoa pode ser, ou até se ela é de outro país, ou se teve influência de outras línguas ao longo da formação dela. Então, a gente consegue perceber de acordo com a variação linguística, né? Aí, dependendo do contexto, dependendo dos interlocutores, a pessoa seleciona que vocabulário que vai utilizar, se usa a modalidade padrão da língua portuguesa, uma linguagem mais formal, ou se usa uma linguagem mais espontânea, sem essa preocupação com a norma culta, né? Geralmente, a linguagem informal que é utilizada aí nos ambientes familiares, nos diálogos com os colegas, certo? Então, vejam, a forma escrita da língua não escapa também a variação, né? Sobretudo no que diz respeito ao estilo ou nível de formalidade. Portanto, caberá ao falante ou redator dominar as diferentes variantes a fim de adequá-las à situação comunicativa, mais ou menos formal e ao estilo exigido pelo texto, certo? Então, vai depender dos interlocutores, das pessoas com quem nós estamos no ato da interação verbal ou a seleção do vocabulário do nosso repertório que a gente vai fazer, né? Se a gente vai tomar uma decisão de usar uma linguagem mais formal ou menos formal, ok? Então, nesse vídeo, comentamos um pouco sobre variação linguística. Espero que tenham gostado e até breve!